Música Pra você amigo ligado na TV Aramaçã, seja muito bem vindo, falamos do ginásio Álvaro Nozé para as emoções do futsal menores 2016-2017, categoria sub-14 A bola já está rolando, enquadra, você está vendo a esquerda do seu vídeo A equipe de Rental Lift Salute contra a equipe do Colégio Arbus Está jogando toda de verde do lado direito Primeiro tiro de meta favoriza a equipe de Rental Lift Salute Daqui a pouco a gente atrás, quem tem à disposição, as duas equipes Pra você que não está acostumado, são dois tempos de 15 minutos, dois tempos corridos Vamos aproveitar e trazer quem tem à disposição as duas equipes Começando com o Colégio Arbus, que hoje tem o Guilherme no gol com a número 1 Tem o Atilho com a 10, tem o Felipe Bamonte com a 9 Vamos só ver essa chegada do Colégio Arbus pelo lado direito Gol do Colégio Arbus Vitor Sapupo, camisa número 9 A primeira chegada pelo lado esquerdo A equipe do Colégio Arbus abre o placar 1 a 0 Aqui no ginásio Álvaro Nozé Vamos terminar de escalar a equipe de Rental Lift Salute O Vitor Sapupo Marcou o gol Então vamos lá, terminar de escalar a equipe do Colégio Arbus Camisa número 9 é o Felipe Bamonte 7 o Felipe Xavier O Camisa número 4 é o João Henrique O 11 é o Pedro Todo mundo que está aí hoje à disposição da equipe Do Colégio Arbus Aliás, quem fez o gol foi o Felipe Bamonte Felipe Bamonte Camisa 9 da equipe do Colégio Arbus E sai de novo para o campo de ataque Boa jogada individual para quem sabe fazer mais um Para o Felipe Bamonte Gol do Colégio Arbus Felipe Bamonte De novo ele Para fazer 2 a 0 para o Colégio Arbus No comecinho do primeiro tempo Vamos trazer agora quem quer disposição A equipe de Rental Lift Salute Hoje tem o Cauê no gol com a número 1 Tem o Caio com a meia dúzia O Camisa número 7 é o Lucas Sapupo Camisa 3 é o Matheus 4 é o Pietro Camisa 10 é o Thiago Camisa 9 é o Victor Sapupo Para comentar esse jogo que está aqui do meu lado Reinaldo Leiva Reinaldinho Leiva O Felipe Bamonte Em duas finalizações Já abriu 2 a 0 para a equipe do Colégio Arbus O Felipe, como diria o Gaúcho Bamonte de gols O Felipe Começou com a corda toda Já metendo dois gols para o Arbus E a equipe do Salute Não conseguiu sequer ainda se achar em quadra Tal foi a intensidade que o Arbus entrou no jogo Vai ser um grande clássico Duas equipes muito fortes E o Salão sempre revela grandes jogadores O pessoal do campo também joga Salão O Bamonte a gente já viu aí nos campeonatos Goleador na quadra e no campo pelo jeito Levantamento que vem O Bamonte não conseguiu domínio A bola acabou se perdendo pela linha lateral Começa quente O jogo 2 a 0 para o Colégio Arbus Vai vir ali Vai cobrançar De tiro lateral mais uma vez O Colégio Arbus O Felipe Bamonte deixa atrás Pé direito vem o chute Dessa vez foi bem demais Espalmou pela linha de fundo o Cauê Escanteio Escanteio já cobrado Sai de contra-ataque Renta o Lift Salute Vitor Sapupo Deixou no chão A marcação abriu pelo lado esquerdo Pintou o primeiro Na sobra Vitor Sapupo Gol De Renta o Lift Salute Diminui a diferença Vitor Sapupo Dois para a equipe do Colégio Arbus Um para a equipe de Renta o Lift Salute Reinaldo Ah veio para o jogo agora o Renta o Lift Salute O Vitor Sapupo estava ali como um verdadeiro atacante Só esperando o rebote que aconteceu para diminuir O Arbus é uma equipe que tem uma transição muito veloz E agora sim parece que o Salute entendeu a leitura do jogo Que está conseguindo fazer essa marcação e vindo para cima Tentou bater para o gol essa bola Agora acabou sofrendo a falta do Bamonte Falta que favorece o Colégio Arbus Lá pelo lado direito Ajeita para bater essa bola o Pedro Lá pela ponta direita Pouco mais de 10 minutos para o final desse primeiro tempo Dois a um vence o Colégio Arbus Vem de novo para o campo de ataque Aí o Pedro Toma bastante distância Pé direito Defesaça do Cauê A barreira se adiantou Mandou voltar o árbitro E o Cauê fez uma defesaça Vai repetir a dose O Pedro já mostrou que bate bem na bola Tem que armar a sua barreira mais uma vez O Cauê Repete a dose O camisa 11 do Colégio Arbus Autorizado dessa vez O Pedro Pé direito Bateu para o gol de novo O Cauê para fazer a defesa Vai se mostrando um bom goleiro Goleiro de Rental e Salute Chegou travando bem na marcação Essa bola sobra não saiu Tentou sair de contra-ataque O passe foi nas costas Vem de novo para o campo ofensivo Chegou travando Foi bem demais Na marcação Matheus Girou bem para cima Na marcação Furou na hora do chute Mas o árbitro parou E pegou a falta O pessoal não concordou muito não Reinaldo É eu também não concordou não Acho que quando ele foi fazer o giro Ele acabou se desequilibrando sozinho Ele chutou o ar Na minha opinião Não deu para perceber se houve um toque O árbitro estava mais perto E viu esse toque Daqui de cima Pareceu o lance normal Pouco Menos de nove minutos Para o final do primeiro tempo Dessa vez Quem vem para a bola É o Guilherme O Cauê já fez Duas boas defesas Em cobranças de falta Vem de novo O Guilherme Falta que favorece mais uma vez O Colégio Arbus Vence por dois a um Oito minutos e meio Para o final do primeiro tempo Guilherme Isolou Mandou longe Só tiro de meta Para a equipe De frente ao livre Salute Sai jogando aqui Pelo campo defensivo Abre bala aqui Pelo lado direito Apertou ali na marcação Caio Pedro Ainda conseguiu Fazer o passe Aí o Matheus De novo Caio Tentou o passe No corredor A bola com muita força Não conseguiu chegar Na bola o Thiago Pouco mais de oito minutos Para o final Do primeiro tempo Sai jogando pelo lado esquerdo A equipe do Colégio Arbus Apertou o Vitor Sapuco Girou para cima Na marcação O Vitor Sapuco Conseguiu bater Essa bola para fora Sai jogando aqui Pelo campo defensivo Atilho Com Guilherme De novo Atilho Atilho prende Essa bola Vitor Sapuco Prende Prende ele Ali na linha de fundo Tenta sair jogando O pé esquerdo Bateu essa bola Para frente Matheus Ainda abrigou pela bola Aí o Bamonte Tentou inverter o jogo A bola ficou no Matheus Tentou abrir essa bola Pela ala direita Teve um desvio No meio do caminho Vitor Sapuco Tentou a fita Para cima na marcação Tentou sair Para o campo de ataque O Felipe Xavier Não conseguiu A fita Aí o Felipe Está jogando mais atrás Atilho Pelo lado direito Mas essa bola Chega até o Pedro Pedro de pé direito Caiu Para fazer a defesa O Cauê Vai fazendo intervenções Importantes Até aqui O goleiro De Rentalift Salute Sete minutos Para o fim Do primeiro tempo Reversão Vai ser cobrada Agora pela equipe De Rentalift Salute Reinaldo Leiva Metade do primeiro tempo Já foi E o jogo continua Muito equilibrado O Arbos começou melhor O Salute rapidamente Se refez E conseguiu entender Como o jogo se apresentava E agora Tem a mesma condição Do Arbos O Arbos é uma equipe Que valoriza muito Essa passe de bola Esse passe de bola Dificilmente Dá uma rifada Ou erra a passe A equipe do Rentalift Salute Coloca velocidade A partir do seu meio de campo E está arriscando Bolas fora da área Tem que fazer isso Porque é uma grande arma Que tem O jogo está muito legal Seis minutos E vinte e cinco Para o final Do primeiro tempo Dois a um Vai vencendo O Colégio Arbos Vai sair jogando aqui Pelo campo defensivo A equipe do Colégio Arbos Toma a distância Pé direito Vem o Guilherme Bateu direto Gol Do Colégio Arbos Guilherme O goleiro Batendo de longe O Cauê Até agora Fez grandes defesas Na minha visão Não teve culpa Nesse lance Reinaldo Até porque Tinha gente ali Inclusive de Rentalift Salute Atrapalhando ali A defesa dele Sem dúvida nenhuma E eu dizia Que o chute de fora Seria uma arma E aí o Guilherme Pegou uma bela bola O Cauê falhou no primeiro gol Mas nesse não teve culpa não Rentalift Salute Chega pela ponta esquerda Tenta o cruzamento No meio do caminho Vem Para fazer o corte Voltou de novo Tentou a fim Para cima da marcação Ali pela ala esquerda O Pietro Bola desviou Saiu Lateral já cobrado Bom passe Lá dentro da área Thiago Gol De Rentalift Salute Thiago Na boa visão do Pietro Passe na medida E o Thiago Teve tranquilidade Para colocar para dentro Três para a equipe Do Colégio Arbus Dois para a Rentalift Salute Reinald Na hora de definir O Thiago Teve categoria Parou Não se afobou Tocou no canto E colocou aí A equipe Do Rentalift Salute De novo na partida O jogo Continua Lá e cá Está faltando Aparecer de novo A bola para o Bamonte A bola chegando No Bamonte O Arbus tem grande chance De ampliar esse marcador Chegou travando firme Só na bola Sai para o jogo O Rentalift Salute Pou A finta do Pietro Levou para a ala esquerda Deixa mais atrás Trabalha essa bola A equipe de Rentalift Salute Jogou Pela ponta Direita Devolveu Vitor Sapupo Defendeu o Guilherme Tentou emendar De primeira bola Se perdeu Pela linha de fundo O TV Aramaçã A TV que já nasceu campeã Liga Futsal Oferecimento Colégio Arbus Buda Jam Carretinhas Assunção Forcas Contabilidade Incentive Esporte Educação O Atilho Deixa essa bola mais atrás Sai tabelando Passa que vem para o Bamonte No meio das pernas Do Sapupo É falta em cima dele Falta em cima do Camisa 9 Da equipe do Colégio Arbus O Sapupo Ficou no chão Ficou reclamando Dando aquele Miguel Porque tomou uma caneta Linda hein Reinaldo Foi um drible maravilhoso Do Bamonte Que tem uma habilidade rara Ele deu uma caneta E aí Tentou ludibriar o árbitro Porque pode aparecer Até uma falta do Bamonte O árbitro estava bem em cima E marcou Corretamente o jogo Continua Continua Absolutamente igual É Sapupo É Sapupo Tomou uma caneta Ficou ali no chão Deu o Miguel Já levantou Está tudo certo com ele 3 minutos e 49 Para o final Do Colégio Arbus Levantamento é bom Subiu o Vitor Sapupo Tocou de cabeça Tentou Levar na velocidade Pelo lado esquerdo E o Bamonte Fez a proteção O bola acabou saindo Pela linha de frente 2 minutos e meio Para o final do primeiro tempo Chegou batendo Essa bola para fora O Vitor Sapupo Que agora está marcando De perto o Bamonte É Precisa marcar mais De perto mesmo Porque o Bamonte Desequilibra E o Sapupo Também é um dos bons Jogadores dessa partida Pelo lado do Salute Cruzamento que vem Na entrada da área Chegou O Pietro Fez o corte Thiago não conseguiu Domínio Volta essa bola E insistiu ainda No lance O Pietro Batando vazio Aí o Guilherme Arriscou de longe Defesa do Cauê Nem sobra Bateu direto Para o gol De pé esquerdo Atilho A bola acabou Se perdendo Pela linha de fundo Aí o Thiago Faz a proteção Bom corte por dentro Tentou Passe Telegrafou Ficou no meio Do caminho Volta de novo Aí o Cauê Sai jogando Pela ala esquerda E aí não pode Tá marcada a infração Para a equipe Do Colégio Arbos Não é aquela nossa pelada É verdade A garotada tem que conhecer A regra Isso é fundamental E os professores Estão aí exatamente Para passar as regras Do jogo Se quiserem Se quiserem atuar Se quiserem atuar Também Também 15 segundos